A esquerda atira no próprio pera ao tentar desvaziar o dia 5. Mais uma vez, dá tudo errado para os esquerdistas. Quando o Bolsonaro apareceu, o esquerdalha dizendo que o Bolsonaro estava fugindo com medo, o Bolsonaro não somente apareceu, mas disse que estaria presente no dia 25 e falou para todos os patriotas de bem no Brasil estarem presentes. A esquerdalha parecia barata quando você levanta o bueiro, que as baratas começam a correr desesperadas, tirando o cabelo. O que a gente pode fazer para frear esse presidente? A própria jornalista de esquerda disse se Bolsonaro levar uma multidão, isso será muito bom para ele. Isso será uma medida de força. E eu digo para você, isso é uma medida de força e nós iremos mostrar a força que o povo do bem tem no nosso Brasil. Nós levaremos esse retrato para todo mundo. Todos os vídeos, todos os canais de inglês. Eu vou espalhar para todo mundo o nosso retrato da Avenida Paulista. Eu sou o Fábio e vou falar sobre isso, sobre esse tiro no pé, sobre essa vergonha da esquerda, usando até criminosos para tentar botar medo. Bolsonaro já veio e disse não temas e nós não iremos temer. Galera, compartilha esse vídeo com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, no Telegram. Vamos direto ao assunto. Eu vou mostrar para você um vídeo do nosso querido deputado, o Gustavo Gaia, que ele mostrou umas coisas interessantes que eu quero debater isso aqui junto com você. Vamos lá. Sem muito lero-lero, compara com seus amigos. Temos que nos unir para esse grande dia de vitória. Já ouvi dizer umas pessoas falando 50, outras falando 100 mil motoqueiros juntos nesse dia. É muita coisa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui, pessoal, aqui foi o presidente Bolsonaro, um vídeo que todos nós assistimos, o Bolsonaro dizendo vamos às ruas, não leva nada de faixa, nada disso. Vamos com a camisa verde e amarela e vamos fazer isso. Vou tentar usar minha camisa verde e amarela todo dia em apoio aos nossos patriotas, nosso querido Bolsonaro. Vamos lá. E as pessoas começaram a se mobilizar fortemente. Obviamente que o lado de lá reagiu. E aí começou a circular essa arte, esse cardzinho aqui, o Ato Nacional em Defesa da Democracia, usando a mesma... O Ato Nacional em Defesa da Democracia. Olha o tiro no pé. Eles começaram com o Ato Nacional em Defesa da Democracia. O presidente Bolsonaro faz um movimento democrático. Eles querem botar medo, intimidar, acabar com um movimento democrático dizendo que são democratas. Mas, pessoal, fica pior. Preste atenção que piora tudo. Olha só isso aqui. A mesma logo, né? A mesma identidade visual do governo da facção criminosa. Democracia. E sem anistia para golpista. Fascistas não passarão. Isso aqui é bem antifa mesmo, né? Na Avenida Paulista, tal, tal, às três e meia. O que me chamou a atenção é o tipo de postagem que pessoas estão fazendo, dizendo que vão estar lá. Olha só. Me preparando aqui para ir nessa Avenida Paulista. Olha o pessoal democrático, pessoal. Me preparando para ir nessa Avenida Paulista. Quem tiver com a camisa do Bostil na rua, sinto muito. Olha isso, pessoal. Olha o nível. Olha o nível. Obviamente que aquilo ali é alguém do PCC. Obviamente é alguém que gosta do Lula. Obviamente é alguém antidemocrático. Olha isso. Quem tiver com a camisa do Bostil na rua, sinto muito. Aí o cara que está indo defender a democracia, olha a foto que ele tem. Você está vendo isso aqui? Isso aqui não é um caque. Isso aqui não é alguém que tem armas legalmente, não. Isso aqui é facção criminosa. Isso aqui é PCC. E é aquele que colocou embaixo ainda, mostrando que está se referindo a Bolsonaro. Então, interessante, né? A única democracia do mundo que traficantes, criminosos e membros de facção criminosa têm que ir para as ruas para defender a democracia. Porque você sabe, né? A facção criminosa é democrática. Inclusive, a gente lembra como eles festejaram quando o Lula chegou ao poder, né? Tanto nos presídios, quanto em regiões dominadas pelo narcotráfico. O PCC não deixando ninguém fazendo campanha para o Bolsonaro e perseguindo quem fazia campanha para ele. E dizendo também que era para votar no Lula. Agora, por que eles estão fazendo isso? Eles querem colocar medo no coração das pessoas para que as pessoas não compareçam no dia 25. Eles têm medo do que pode acontecer. Então, o medo deles fez com que eles tivessem essa reação nas redes sociais. Só que é verdade. Eu gostei muito desse ponto do Gustavo Gaia, né? Porque aqui você tem que entender o porquê. Se eles estão incomodados, se eles fizeram uma manifestação horrorosa como essa, é porque esse movimento, como disse a jornalista de esquerda, pode ser uma grande vitória ao Bolsonaro. Vai ser uma medida de força. Então, eles se desesperaram. A esquerda está desesperada. Tentou colocar medo na população. Isso foi um tiro no pé. Por quê? Porque agora mais pessoas ainda irão. Já foram desmentidos. A polícia já está de olho nesses vagabundos. Nós sabemos que em São Paulo temos um governador de bem. O presidente Bolsonaro já disse não temas. Ou seja, agora até aquele que talvez não queria, não estava pensando em ir, agora vai. E nós iremos trabalhar para isso. Hoje nós estamos no dia 11 dias. Está faltando basicamente isso mesmo. 11 dias para o dia 25. Vamos lá, continua aí. É que não tem torcida organizada nenhuma planejando ir para as ruas no dia 25 de janeiro, ou 25 de fevereiro. E aqui eu peguei um post do Fábio Vargas, dizendo, boataria, deixa eu melhorar aqui para você poder ler. Isso tudo é boato para colocar medo nas pessoas, tá bom? Boataria que outro grupo político esteja marcando manifestações para o mesmo dia 25 de fevereiro, no mesmo local do nosso ato. Espero que as autoridades competentes desmitam referido absurdo. Torcidas organizadas já negaram envolvimento e participação. Informo também que todos os protocolos e autoridades já foram devidamente encaminhados para que todo o evento transcorra de forma ordenada e pacífica. Fica que a cada dia é mais evidente quem sempre quer tumultuar, distorcer e mentir. Resumindo, vamos lá, explicar para vocês. Pessoal, eu sei que não deu para ler direito ali, porque a Câmara está longe, mas você viu que o Gaio leu tudo que o advogado presidente colocou ali, né? Então, tudo foi uma estratégia para... Entendeu? É a estratégia criminosa, como eles sempre foram, para botar medo no povo brasileiro. Mas saiu pela culatra, o tiro saiu no pé. Nós iremos a si mesmo, sabendo que eles estão... A polícia está de olho neles. Ou seja, eles poderiam até tentar fazer alguma coisa assim, entrar como infiltrados. Agora estão sendo observados pela polícia. Então, eles deram um tiro no próprio pé. Continua. Torcidas organizadas já desmentiram que estão organizando o ato no mesmo dia. As autoridades, a polícia vai estar lá para proteger. Então, não vai ter ninguém lá para fazer algazarra, fazer tumulto. Então, está 100% garantido. O que eles querem, e você não pode deixar que isso aconteça, eles querem que você tenha medo de ir para a polícia no dia 25 de fevereiro. Porque eles sabem que está ficando cada vez mais difícil de esconder que realmente o presidente no coração do povo brasileiro é o Bolsonaro. Eles querem esconder o maciço apoio que o Bolsonaro tem, porque a verdade é a seguinte. Enquanto esse apoio ficar evidente ao Bolsonaro, eles não vão prendê-lo. Porque eles têm medo de um caos, de uma convulsão social, de uma paralisação total. E é o que é mais provável que aconteça. Se eles forem para cima do Bolsonaro para prendê-lo, muito provavelmente nós teríamos aí uma greve geral, uma paralisação total do Brasil, manifestações em dias de semana, que nós só fazemos aos domingos, mas muito provavelmente começaram a acontecer manifestações em dias de semana, aí vem bloqueio de rodovia, aquela coisa toda que a esquerda sempre fez. Mas se eles fizerem, derem esse passo e pularem de cabeça numa nação completamente autoritária, sem direito de defesa ditatorial, o povo vai para as ruas. Esse é o medo que eles têm. Então essa manifestação em fevereiro agora serviria como um freio para essa ditadura. E também uma demonstração para o Congresso, para que o Centrão abandone o governo e comece a andar com o povo. É isso que a gente precisa fazer, mostrar o apoio maciço do povo. E a gente tem que resgatar o Centrão. O Centrão no Congresso, querendo não, não está vendido. Mas eles podem mudar de lado dependendo do maciço apoio que eles perceberem nas ruas. E eles têm medo disso. O governo tem medo de perder o Centrão. Se o governo perder o Centrão, ele perde a governabilidade. E essa manifestação pode trazer o Centro de volta para o bom senso. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Dia 25 de fevereiro, na Paulista, eu estarei lá. Espero te ver lá também. Concordo com o nosso querido deputado. E é basicamente isso. Eu acho que você também viu isso. É uma ação de desespero da esquerda. Eles sabem que estão perdendo essa luta. Fiz um vídeo hoje mais cedo mostrando para vocês que vários juristas de esquerda estão questionando a forma legal que estão caçando o presidente Bolsonaro. Então está complicando cada vez mais as coisas para ele. Eu também concordo quando o Gustavo Geyer fala sobre a questão do Centrão. O Centrão, eu não vejo o Centrão sendo comprado pelo Lula. Eu discordo nesse ponto. Eu acho que o Centrão está comprando Lula e não sendo comprado por ele. Eu vejo uma movimentação que eles querem ter o presidente da Câmara e o presidente do Senado aliados. Esses dois aliados eles terão mais força. Sendo mais forte ele não está... Vamos lá. Pessoal, não é que eles queiram lutar pelo bolsonarismo ou pela direita ou pelos conservadores. Não se engane. O ponto é que eles também querem lutar para o poder. O Lira... O que o Lira disse? Que eles não podem tocar no PL porque partidos são a democracia. Ele é maluco, né? Na cabeça dele a democracia são partidos políticos. Todos nós sabemos que a democracia é o povo. Só que, para o pessoal do Centrão, a política deles é luta pelo poder. Eles querem mais poder. Então, o Senado unindo-se com a Câmara eles terão mais poder. E o Lula, menos poder. Essa multidão de pessoas nas ruas no dia 25, ela vai trazer o Centrão para o lado da direita. Não porque eles gostam da gente, mas ele gosta do povo. Eles gostam do voto. Eles gostam do apoio. Lembrando que as eleições estão chegando. O Centrão precisa de candidatos deles eleitos porque vereadores e prefeitos são cabos eleitorais para eles, deputados e senadores. Então, é tudo uma jogada. É um jogo político. Mas você tem que entender o jogo político. O Centrão vendo multidão, o Centrão vai apoiar a gente em várias coisas. E é isso que a jornalista estava dizendo. Se o Bolsonaro levar uma multidão, isso vai ser bom para ele. Por que vai ser bom para ele? Porque o Centrão, ele vai estar junto com a multidão. Se a multidão apoia o Bolsonaro, eles vão para o lado do Bolsonaro. se a multidão não aparecer, for meia dúzia de gato pingado, então eles ficam no meio. Entendeu? Então, esse é jogado. Eu concordo com o Gustavo Gaia. Eu vejo aí uma tentativa furada de esvaziar o dia 25. Eu vejo o povo se levantando cada vez mais e melhores resultados para a direita. Pessoal, vamos acreditar. Dia 25, todos nós temos de ir às ruas. Fábio, eu não posso estar pessoalmente. esteja indiretamente. Vamos trabalhar nas redes sociais, vamos trabalhar na internet, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Tá bom? Deus abençoe a todos que você tenha um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Tchau, tchau, galera. Te vejo mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.